a cura é um processo de vida a doença é um processo, a doença crônica cronificada a doença autoimune é um processo de morte onde você está num processo de perene de autoagressão e isso muitas vezes por ignorância por medo então a cura é uma atitude então é uma decisão a cura é uma decisão de dar um novo rumo à nossa vida isso só você pode fazer por você o que nós trazemos é o conhecimento que leva ao autoconhecimento mas a escolha de se curar é sempre uma escolha individual é uma escolha de mudança de vida e isso requer coragem e isso requer também a busca pela verdade que é o que o David Harkos mostra que é essa frequência de 200 Hz que separa o limiar da força do poder do poder a força é a dureza é exatamente a tensão o poder é a leveza é essa busca de aprendizado constante de evoluir sempre então então